É doença não querer envelhecer É doença não querer saber porquê É doença querer ficar um pouco mais É doença fazer sem saber como se faz É doença sempre me justificar É doença não conseguir me preocupar É doença deixar que tudo aconteça É doença derrubar o copo de cima da mesa É doença sou doente É doença ninguém me entende É doença sou doente É doença eu não sou gentil É doença não querer remediar É doença querer quebrar o mar É doença andar à toa e gritar É doença nunca aceitar É doença deixar pra fazer em cima da hora É doença eu nunca parar na minha casa É doença eu não conseguir ficar de cara É doença sempre aprender as coisas na marra É doença sou doente É doença ninguém me entende É doença sou doente É doença eu não sou gentil É doença sou doente É doença usar a roupa que mais gosto É doença descontrolar sempre que posso É doença gostar de me arriscar É doença eu não consigo mais parar É doença eu não consigo mais parar É doença é doença É doença é doença É doença sou doente É doença ninguém me entende É doença sou doente É doença eu não sou gentil É doença, sou doente, é doença É doença hoje em dia, é doença doente É doença, sou doente, é doença